Música Trabalho da Polícia Militar do 18º Batalhão, tarde de segunda-feira em Pontes de Lacerda Usuário de droga preso com uma certa quantidade de entorpecentes ali na Boca do Cheirinho Conhecida Boca do Cheirinho na Avenida Paraná, centro de Pontes de Lacerda Nesse momento você acompanha a chegada do suspeito que foi preso pela Polícia Militar Aqui em Pontes de Lacerda, na tarde desta segunda-feira Segundo informações repassadas, ele tem aproximadamente 40 anos de idade É usuário de entorpecentes e foi preso na Boca do Cheirinho aqui em Pontes de Lacerda O lugar muito conhecido já pela Polícia Militar, inclusive já houve várias operações ali naquela localidade E neste momento o suspeito está sendo entregue aqui ao delegado plantonista para as devidas providências em Pontes de Lacerda Ação realizada pela Polícia Militar do 18º Batalhão ali na conhecida Boca do Cheirinho Ali na Avenida Paraná, centro de Pontes de Lacerda E a nossa equipe conversou sobre esta ocorrência com o sargento Kurtz do 18º Batalhão da Polícia Militar Que vai passar mais informações Recebemos uma denúncia via 190 que havia um cidadão comercializando drogas no local do fato Ao chegar no local a gente fez a abordagem do mesmo E foi encontrado junto com ele algumas porções de substância análoga a cocaína e duas substâncias análogas a maconha Uma boca de fumo já conhecida pela Polícia aqui em Pontes de Lacerda É uma boca bem falada naquela região ali, bastante movimentada Perde a reação no momento da chegada da Polícia, ele ficou de boa lá? Não, não, o suspeito não reagiu em nada, foi encontrado com ele Segundo ele é para consumo próprio E a quantidade de dinheiro que foi encontrado com ele Ele falou que foi fruto do seu trabalho limpando o terreno, limpando datas Qual foi o procedimento a partir de agora? Confeccionamos o boletim de ocorrência e encaminhar para o SISC para seguir os procedimentos É mais ou menos a fecha etária de idade desse rapaz e ele já é velho, conhecido da polícia? Sim, ele é usuário frequente e tem 40 anos de idade Obrigado!